e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um notícia para nós a capitalização do mercado 2,6 trilhões de dólares o bitcoin 57.222 xrp 99 centavos praticamente um dólar o ver 12 centavos o próprio um dólar 69 centavos e falando próprio né já faz dias a gente não fala desse projeto o criptico copo compartilhou para nós aqui ó em duas semanas você ou da próprio na natália cara ea neva né esse mulher que falará no mesmo palco com que vem mulher né ele é uma dos nem não sei se agora ainda não sei se vocês assistiu o programa chato ele é uma dos caras lá né nesse programa kevin mulher e o é um palestrante principal nesse evento real este weekend semana dos a indústria mercado de imobiliária na onde em miami pessoal kevin mulher e não sei se outras pessoas aqui né esse cara bilionário junto com se o criador da da do próprio esse aqui ó natália cara ea neva cripto copo de novo espação em direção à europa em andamento espero ser um dos primeiros compradores por meio da de próprio inc na europa tem muitas pessoas interessado no próprio pessoal olha esse aqui ó rádio nome que compartilhou para nós aqui uau alvinia com quem acabou de marcar uma reunião com o próprio executivo da própria e os dois principais escritórios escritórios imobiliários do sul de texas este cara é a do som convencional no convício e não sei com o próprio a lua vamos voltar esse no inglês ok a do som em massa está na cara isso que significa né próprio a lua pessoal o que é o 6 de dezembro né cripto em real estate lançamento de lanche a ler o próprio está fazendo esforço para educar a indústria imobiliária pessoal esse bom esse bom pra pra prop bom para a indústria né porque para comprar o terreno a casa a doloroso o processo pessoal e eu né recentemente compramos um terreno aqui na cidade né umas três quatro semanas atrás até agora não saiu a escritura pessoal né espero que esse tecnologia black chain vai ajudar a acelerar este neste barreira esse atrito porque realmente não do jeito que a gente faz transação agora e mesma coisa 50 60 anos atrás no mundo só mudou como a gente paga no passado a muito manual não tem computador mas o processo no cartório e mesma coisa e vamos escutar o que o natalie cara neva falou falou para nós e como você faz nft da da sua casa à venda primeira você monta o lc né e o o o faz um traço do sua propriedade segundo passo prepara todos os documentos de inspeção relatório do de inspeção como tá imóvel a valor da do seu propriedade né a propriedade vai ajudar a montar o título do seguro nesse lc ou trust o terceiro propriedade vai criar um nft para você criação na monta seu próprio carteira né e esse nft e seu ligado na sua carteira e ligado no seu entidade né o quarto passo eles vão montar um processo de de leilão nesse leilão nesse na sua propriedade que acabou de virar um nft token não fundíveis pessoal né o próprio próprio vai ajudar vocês nesse processo de leilão do seu propriedade né como um nft o quinto passo quem ganhou no leilão vai se tornar o novo dono nesta propriedade em poucos minutos pessoal né depois que fornecesse o nome endereço né enquanto você pode vender ainda sua propriedade no ml s né e mls tipo é uma plataforma de venda de venda e compra de imóveis nos estados unidos e não sei se funciona aqui no Brasil América do Sul América do Sul na Europa mas MLS é muito grande na América América do Norte Simples vamos falar um pouco sobre Tron né já faz dias existe um fala nesse aqui e cliquei lá desculpa digitei Tron aqui no né junto com um clank up aqui no Twitter e saiu muitas transações no blockchain do Tron pessoal olha esse aqui ó 15 milhões de valor do CDT no blockchain do Tron saindo na carteira desconhecida para uma carteira desconhecida e que mais aqui quase 16 milhões de valor do CDT no o blockchain do blockchain do tron de novo saindo de uma carteira desconhecida para desconhecido tem mais aqui nove milhões de dólares de Tron né de moeda TRX mesmo e disse carteira desconhecida para roube e com o tron de um bilho 1 bilhão 1 bilhão de USDT saindo com carteira do tether Né para o seu tesouraria usando blac-chain do tron né ninguém usa mais o ITER pessoal que tá acontecendo né a gente sabe a resposta porque não não Esse 1 bilhão do OCDT movimentado no blockchain do IT. Olha, talvez 1 milhão de dólares a taxa de transação. 16 milhões de OCDT saindo do blockchain do Tron. Carteira para a carteira desconhecida. Está aqui. Tesouraria de Twitter para Binance. 88 milhões de dólares de OCDT no blockchain do Tron. E os demais aqui, pessoal. Tem muitas exchanges que estão se posicionando no TRX. Por que, será pessoal? Third Brain FX compartilhou para nós aqui. Para ter sucesso com seu criptoportfólio. Compre ADAX, LEM, Zem, Zil, Mana. Esse é no Decentraland. Acho que é Decentraland. Decentraland. E TRX. Mercado de metaverso. Mercado de remessa. Contratos inteligentes. TRX. E para os... Tem muitas aplicações no TRX, pessoal. Contratos inteligentes. Você pode criar vários projetos. Exchange descentralizado. Falando em exchange descentralizado. Achei esse aqui, pessoal. Automated Market Maker. Criador de mercado automático. Criado no blockchain do Tron. Temos que achar maneira de ganhar acima dos nossos portfólios de criptomoedas. Maneira de ganhar. Na maneira passiva, né? Porque quando chega o mercado de touro. Isso não dura muito, pessoal. Talvez você vai liquidar dois, três moedas, não sei o posição. E o instante. O que você vai fazer? Temos que achar maneira de ganhar durante o tempo de seco. Quando eu falo tempo seco. Significa dois, três, até quatro anos de baixo, né? Passei nisso, pessoal. Aprende do... O que eu fiz no passado. Eu só deixei. E eu não procurei maneira de ganhar passivamente. E agora temos que mudar isso. Social swap e uma das maneiras de ganhar. Tem vários. Tem muitas pessoas aí que falam que tu ganhando tal valor passivamente. Com o seu PancakeSwap, com o seu PancakeSwap, com os demais ativos. E esse é uma das maneiras de ganhar na sua posição do TRX. Não só TRX. Eles podem fazer o staking de várias moedas. E você coloca a sua moeda aqui para fornecer liquidez. Criador de mercado. Criador de liquidez. Social swap pode fazer isso, pessoal. Vou fazer um vídeo dedicado nisso aqui. Mas estou aprendendo ainda nesse social swap. Assim que eu vou ter muitas informações. Aí já faço um vídeo dedicado só nesse social swap. Aqui, ó. Você pode fazer... Você pode entrar aqui, conectar a sua carteira. Entra com TRX. Fornece. Você pode trocar TRX para... SST, USDT, BTC, USDJ, USDJ. Ou... Você pode fazer um swap aqui. Ou você pode fornecer liquidez. Adicionar liquidez nessa plataforma. Ou seja... Você ganha acima do seu... Seu posição de TRX. Melhor do que parado nos exchanges. Aqui é pouco. Mas já... Se você tem 100 mil TRX. Imagina 0,3%. No seu posição. Você pode fazer staking. Se você não quer fornecer liquidez. Você pode fazer staking. Você pode colocar aqui no pool de... De staking do TRX. Em par do social swap token. Eles têm o próprio token. O valor do seu token agora é 0,07. 7 centavos em dólares. Barato demais. Assim que eu vou ter mais informações. Eu faço um vídeo sobre isso pessoal. Tá bom? Investor Go. Desculpa. Investor Geo compartilhou para nós. Retweet. Se você ainda estiver segurando TRX. TRX e quiser ganhar mais. Vamos fazer um retweet. Não custa. Quantas contas tem nesse... Quantas contas que tem TRX neste momento? 64 milhões de contas abertas nesse Tron ou nesse TRX. Tem muitas detentores ou huddlers de TRX pessoal. Sensacional. Falar um pouco de Ripple XRP. Rath of Gannerman compartilhou para a nossa QO. O Standard Bank escreve favoravelmente sobre Ripple e um artigo recente de liderança inovadora. Detaliando Ripple e UDL e observando a economia de custos. A passagem detaliada à camada de infraestrutura da rede interbancária da New Financial Value Stock. Standard Bank, está aqui pessoal. Standard Bank citou várias vezes Ripple, citou várias vezes UDL. Que fala aqui que o sistema da Ripple pode competir com o Swift. Ou pode dominar o Swift. Clicando esse aqui, leva esse aqui. Se a gente procura aqui, já procurei. Clicando esse aqui, citou quatro vezes Ripple nesse relatório. E UDL, quantas vezes citado? Fui citado três vezes pessoal. Sensacional. Rath of Gannerman compartilhou para a nossa QO. Coimena e uma bolsa compatível com xaria licenciada pelo Banco Central do Bahrein. oficialmente lançada para servir Bahrein, Emirados Árabes, Árabe Saudita, Kuwait e Uman. Eles oferecem cinco tokens, incluindo o XRP. Incrível pessoal. A gente não vai olhar tudo isso aqui. Já citou esses quatro ou cinco países gigantes aqui no Oriente Médio. Já estou muito suficiente nesse tweet do Rath of Gannerman, neste notígio. E para fechar esse vídeo, Jan Oslard compartilhou para nós aqui. Neste Corrida de Toro, primeiro pico, 13 dólares. Segundo, 30. Próximo, 40. E no quarto pico, 589 dólares. Pergunta aqui, quantos detentores de XRP que pode chegar nisso aqui? Quem tem mal forte aí, comenta vocês aí pessoal. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Criptônicos Brasil. Liga esse sininho, dá like e compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Até o próximo vídeo, galera.